Esse é o MQ do TQR As I look into your eyes I can see that you wanted me to love you You wanted to be mine You said that you was born You're loving me, me loving you But you better guess we're high And so we're all here Vem no segmento, vem no segmento Eu botei uma roupa nova na minha glocada Aqui DJ Brenny no pente As piranha se amar Que conjunto novo de time Em cima da XR De Nikezada no pé Copo de uísque e balão No dedo a fumaça voando Ouro polido no pescoço Pingente e brilhando De raça envolvido na vida Sabe como é Ela se ilude com Brenny E ele deixa achar que é Toma, bota, bota, bota da forte abense Botada com força Bem concentrada no fundo da tcheco Toma, bota, bota, bota da forte abessa Mas antes de fuder com o Brenny Oi Ross No pente da peça No pente, pente da No pente da No pente da peça Vai tomar piroca da letal na porrada tcheca Vai tomar piroca da letal na porrada tcheca Então pode apitar meu sócio Hoje é aula de palestras Vivência de malandro Convoquei várias tcheca É a revoada, né Brenninha? Tu sabe como é a festa Que eu to pique Ronaldinho na piscina com várias delas Tra-break pra ela que a nave se desgovernam Tra-jack pra ela que a nave se desgovernam É a revoada de bandido O Brenny que chama ela Tra-break pra ela que a nave se desgovernam Tra-break pra ela que a nave se desgovernam É a revoada de bandido Os cria que chama ela É de bandido traficante Nas madrugadas você vende tão longe No pente, um fuzil de guerra Você e eu não tem conversa Sou um cara atrasante Só quero a sua tcheca No pente, um fuzil de guerra Você e eu não tem conversa Sou um cara atrasante Só quero a sua tcheca Vamos falar do DJ Brenninha, papai A bufadinha pra concorrência Vem com pego, papo de amar Pra cima de moar Vem na transparência porque eu vou de mascarar No teu jeito de vestir No teu jeito de andar A intenção da tua mente Nós conhece no olhar Essa mina é interesseira E eu acho interessante Ela quer sentar na peça Porque eu sou traficante Essa mina é interesseira E eu acho interessante Ela quer sentar na peça Porque eu sou traficante Ela perde a linha Com a Glock de roupa Ela perde a linha Com a Glock de roupa Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca A rula Eita caralho Ela fica piscando com a tcheca A rula Oprei uma roupa nova pra minha quadrada A minha Glock ficou linda no kit rajada Bota T ou AD de longe na alemãozada E no baile chama a atenção da safada Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock como buceta e com fuzil mata inimigo Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock como buceta e com fuzil mata inimigo Minha pistola e meu fuzil são meu melhor amigo Com a Glock como buceta e com fuzil mata inimigo A CIDADE NO BRASIL